Pra quem ainda não sabe, eu vou ensinar O jeito, a receita, como é que se faz pra ficar Sofrendo de amor, remoendo o que passou É facinho, ó Pega umas moda do Zezé apaixonada Junta com as lembranças que cê tem amargurada E põe uma pitada aí De saudade da pessoa amada Garanto que não vai prestar Nem queira saber como é Tá faltando amor Mas tá sobrando pinga E aí que mora o perigo Não me deixa perder o juízo Tá faltando amor Mas tá sobrando pinga E aí que mora o perigo Não me deixa perder o juízo, não Pega umas moda do Zezé apaixonada Junta com as lembranças que cê tem amargurada Põe uma pitada aí De saudade da pessoa amada Garanto que não vai prestar Nem queira saber como é Nem queira saber como é Tá faltando amor Mas tá sobrando pinga E aí que mora o perigo Não me deixa perder o juízo, não Tá faltando amor Mas tá sobrando pinga E aí que mora o perigo Não me deixa perder o juízo, não E tá sobrando pinga E aí que mora o perigo Não me deixa perder o juízo, não E aí que mora o perigo Não me deixa perder o juízo